Com a palavra o vereador Ney Miranda. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a vocês que nos assistem através das redes sociais da Câmara Municipal. Também através da minha rede social, arroba Ney Miranda Oficial. É um momento de a gente agradecer a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus duplamente. Primeiro pela vida, por proporcionar momentos difíceis na vida da gente. Mas que Deus, com seu poder, nos dá essa oportunidade novamente de conviver a cada dia com as pessoas. Recentemente tive um acidente de moto. E queria agradecer, quero agradecer a Deus e principalmente aquelas pessoas que oraram a todo momento. Por esses momentos difíceis da gente, que a gente passa. Mas Deus nos proporciona momentos também muito felizes. E mesmo nessa situação difícil, a gente sabe o quanto tanta gente tem um carinho enorme pela gente. Tem orado, e isso eu tenho sido muito grato e tenho orado também por essas pessoas. Quero aqui também agradecer e pedir a Deus pela saúde do nosso amigo Neto Cascalho. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dele, da família dele. Nossa amiga Arismar também que não está presente. E a vida de cada um de nós e dizer, amigos e colegas vereadores e vocês ouvintes. A gente precisa celebrar todos os dias a nossa vida. Abraçar as pessoas que a gente gosta. Fazer o bem sempre. Aos nossos familiares e amigos, porque... O nosso momento aqui, ele é passageiro. E diante de tudo que ocorre com a gente, como aconteceu comigo. Por uma besteira, você de repente pode não estar mais nesse meio. Então a gente tem que, cada dia mais, amar o próximo. Fazer o bem. Porque a recompensa vem de Deus. Quero agradecer minha família. Em nome do meu amigo Ubaldino Almeida. Agradecer todos os meus colegas aí. Sempre, não posso deixar nunca de agradecer esse pessoal do partido. No qual eu tenho um carinho muito grande. Agradecer a Jacques Paulino, Rubens Vídeo. Nosso amigo Paulo também, o mixador. Que às vezes a gente cita aqui o nome dos dois. E Paulo tem um trabalho muito importante aqui na Câmara. A gente acaba esquecendo. Os funcionários dessa casa. As pessoas que contribuem bastante para esse trabalho aqui. Muito obrigado. O mais, hoje acho que é um dia de agradecimento mesmo, presidente. Muitas demandas a gente tem. A única coisa que eu só queria falar contigo novamente, eu disse lá no primeiro semestre, como nós voltamos, para a gente repensar com relação ao nosso regimento interno. Porque são muitas demandas. Hoje a gente não vai falar, eu não vou falar sobre isso aqui, que é um dia de agradecimento a Deus. Tivemos a oração aí da doutora Aline, pastor, também um pastor aqui com a gente. Mas a gente precisa rever com esse regimento, porque é muito longo. Eu volto a dizer, o nosso regimento é muito longo. Paramos em novembro, voltamos em março. Paramos agora em junho, voltando em agosto. Muitas demandas. Então vamos pensar com carinho sobre isso. Porque a comunidade, ela clama. E nós precisamos, desse momento, de estarmos aqui junto, lutando por algo melhor pela nossa cidade. O mais, pedir a Deus que nós tenhamos aí um segundo semestre abençoado, de muita responsabilidade, tanto nossa quanto do Poder Executivo. Muitas demandas virão. E a gente espera que todas essas demandas sejam resolvidas em pró da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima semana, se Deus permitir, estarei aqui de volta. Aí sim, com as demandas que a comunidade tem solicitado. Obrigado.